Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês essa peça aqui, que é um porta máscaras com o formato da máscara de bico de pato, tá? É uma peça bem legal, bem diferente de fazer. Ela de um lado eu coloquei o zíper verde e do outro eu coloquei um zíper vermelho pra diferenciar. Coloquei a etiquetinha aqui também, tá? E as viés ao redor é só isso. Os zíper e cursores são da minha parceira .x tecidos e essa etiqueta linda aqui também é da minha parceira Vera Guimarães. Então o contato de todos os meus parceiros aqui no box de informação, tá bom? Essa aqui, ela é dividida ali no meio por outro plástico, cristal e é super fácil de fazer. E o molde, gente, é o molde que você tiver aí. Não precisa se preocupar, é o molde da maior máscara de bico de pato que você tiver. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora como eu fiz. Esse vídeo tá cheio de dica, então aproveita, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e bora fazer? Então, aqui são os materiais que a gente vai precisar. Primeiro aqui é o molde. Aqui é o molde da minha máscara GG Bico de Pato. E aí você vai aumentar o tamanho dela, tá? A margem de costura. E aí aqui no meu Instagram tem o como eu ensinei a aumentar essa margem de costura, tá? Então, vamos lá no meu Instagram. A gente vai precisar de três cortes de plástico cristal que caiba o molde dentro. Então, o seu molde, ó, tá vendo? Você vai cortar três vezes. Vamos precisar de dois zíperes. Nessa fase aí, eu cortei o meu zíper muito grande. Mas depois eu vou explicar pra vocês porque eu cortei, mas pode ser menor, tá bom? Dois cursores, viés pra toda a volta. Aí é ideal que seja viés industrializado e a sua etiqueta. Eu vou começar, gente, fazendo o acabamento do zíper, tá? A gente vai cortar o viés, vai colocar de um lado do outro e passar a costura. Tá? É importante que seja o viés industrializado porque o acabamento dele em zíper fica melhor. Em roupa, em peça que vai aparecer, tipo toalha de neném, eu prefiro fazer o viés do próprio tecido. Nessas outras detalhes, sempre fica mais bonito o industrializado. E eu amo esse xadrez, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou colocar de um lado, do outro. Dobrando, tá? O viés. É importante que você dobre ele que aí você vai passar uma costura só e ela vai pegar dos dois lados. Aí você vai fazer dos dois lados assim. Se você quiser, você pode colocar uma fita de cianinha e você usa a imaginação. Aí eu achei melhor colocar o viés que eu acho que dá um acabamento do zíper. Eu não gosto de deixar o zíper cru, sem nada. Tá? Se você tiver também ponto decorativo, fica bom. Ó, e a mesma coisa que eu fiz com o verde, eu vou fazer com o vermelho. Aqui estão os meus dois zíperes. Eu vou deixar eles separados porque agora a gente vai fazer a parte do plástico. Eu vou mostrar pra vocês. Agora tá cheio de dica, então presta atenção. Você vai pegar o molde e vai colocar entre os plásticos. Tá? Fazendo um sanduíche. Como o plástico é transparente, você vai conseguir visualizar o molde. É assim que eu corto qualquer molde em plástico, tá? Aí eu vou colocar clipes ao redor todo, porque eu não uso alfinete em plástico porque fura. E quanto menos furar o plástico, menos ele tem chance de romper, né? Então, ó. Fiz dessa forma e eu vou começar a cortar aqui pela essa parte que é reta aqui do canto. Então, eu sigo a borda ali do meu molde sem cortar o molde. É bom você colocar bastante clipe. Aí depois que eu cortei, eu ponho o clipe aqui. Fica dessa maneira. Aí você vai sempre cortando e colocando o clipe de volta, tá? Enquanto vocês veem aqui eu cortando, dá pra entender direitinho. Eu quero mandar alguns beijos, tá? Vou mandar pra Márcia Batistini. Acho que é isso de São Bernardo do Campo. Beijo, Márcia. Beijo, meninas. Então, se você quer ganhar um beijo também, manda aqui embaixo. Quem sabe no próximo vídeo eu mando um beijo pra vocês, tá? Vou ver se dá pra mandar mais alguns beijos aqui. Dá pra mandar também pra Catarina Branco, que é daqui de Boa Vista. Beijo, Catarina. Pra Marilene de Porto Alegre. Eliane de Betim. Acho que são essas, né? Por enquanto. Vou ver se mais alguma. Também tem a Márcia Goretti de Barra Mansa no Rio de Janeiro. E muitas outras. Muito obrigada pelo carinho, meninas. Agora aqui, ó. Já terminei de cortar. Repare que sempre cortando e colocando o clipe de volta. Nós temos três partes iguais. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato do zíper. A gente não vai cortar essa parte. A gente vai colocar o zíper aí. A gente reservou uma parte. Aqui são as duas partes. Você vai colocar elas opostas. O biquinho oposto. Então, a gente vai vir aqui, ó. Quando eu fiz essa peça pela primeira vez, eu coloquei o zíper de uma maneira. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dá pra ver, né? Aqui. O zíper ficou grande porque eu ia colocar ele reto. Dessa maneira. Como eu fiz pros meus filhos esse porta-mascara. Pra eles trabalham pra escola. E aí, eu não gostei do zíper daquela forma. E aí, por isso que eu vou fazer dessa outra. Ó. Colocando o zíper assim. Na hora que você vai colocar a máscara. Ela amassa muito. Porque você tem que colocar ela e ir ajeitando com a mão. Então, eu achei prático. Então, eu resolvi virar o zíper pra assim. Assim ela já entra e fica super mais fácil. E você não vai amassar a sua máscara. Tá? Você só precisa dar uma ajeitadinha e pronto. Você vai marcar mais ou menos dois dedos pra baixo ali. E vai colocar. O meu aqui, ele é meio diagonal. Então, por isso que o meu zíper tá diagonal. Então, você acompanha a lateral ali. Se a sua lateral for reta, você põe o zíper reto. Tá? Vou prender com o clipe. Reparem que eu não cortei. Eu coloquei em cima do plástico. Olha. Ele tá em cima do plástico. O zíper. E aí, a outra você tem que colocar oposto. Né? Com o bico pro outro lado. Que se não, quando você for colocar o outro zíper. Ele vai ficar na mesma direção. Então, não tem sentido. Ele tem que ser na direção oposta. Então, presta bastante atenção nisso. Quando eu tava criando essa peça, eu cometi esse erro. Aqui, ó. Aí, eu vou medir pra que o zíper fique na mesma direção. Pra quando a pessoa olha, ela só vê um zíper. Mas quando ela virar, ela vai ver o outro zíper. Tá? Então, isso tem que tá alinhado. Na hora de dar a costura, você rever isso de novo. Aí, eu coloquei assim. Agora, eu vou pra máquina. E vou passar uma costura em cada zíper desse. Uma do lado do outro. Tá? E vou aproveitar pra colocar a etiqueta também. Ó. Medir pra ver se estão todos iguais. Tá vendo? Estão opostos. Ó. Os biquinhos estão cada um pra um lado. Tá? Aqui a minha etiqueta. Como não é ideal você costurar a etiqueta na peça. Eu vou encaixar ele aqui, ó. No zíper. Você acha a posição melhor que você achar. E passa uma costura. Nessa hora aí, você pode passar uma costura decorativa. Eu não gosto de costura decorativa no plástico. Porque ele rasga. Tá? Então, passa uma costurinha reta. Então, bora pra máquina. Aqui, gente. Tá aqui. Não cortei. Reparem que o meu molde, o meu plástico tá inteiro. Então, agora eu vou passar a costura reta de um lado. Nessa hora, é ideal que você aumente o tamanho do ponto da sua máquina. Vai ficar mais bonito e vai deslizar mais fácil. Aqui. Pronto. Aí, eu tiro o excesso ali dos meus zíper. Porque eu cortei o zíper grande demais, né? Eu tiro o excesso acompanhando o formato da minha máscara. Muito cuidado nessa hora, porque como o plástico é transparente, pra você não correr o risco de cortar. E agora vem a dica. Agora sim, eu vou enfiar a tesoura ali por baixo. E vou cortar o excesso de plástico. Então, eu primeiro abro o plástico. Depois eu venho, ó. E tiro esse excesso do plástico. Aí você deixa mais ou menos meio centímetro, dois milímetros. O tanto que você achar ideal que não vai rasgar. Tá? O meu aqui ficou bem resistente. Então, tá ótimo pra mim. Mas se você pode passar também uma outra costura. Você que sabe. Aí, ó. E como o plástico é transparente, você praticamente não vê. Olha lá. Ficou agora abertinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse, com o outro. Vocês estão vendo aí que eu fiz com zíper de duas cores, né? Pra informar qual lado tá sujo e qual lado tá limpo. Mas você pode usar etiquetinha também. Agora eu vou... Ah, eu não sei se vocês repararam, mas eu pus a etiqueta no vermelho. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Passar duas costuras retas. Uma do lado, uma do outro. Tiramos o excesso. E agora eu vou abrir o plástico novamente, ó. Eu enfio ali a tesoura. E venho cortando, ó. Cortei. Agora eu só vou tirar o excesso de um lado, que o outro eu já cortei mais rente. Você pode fazer isso com qualquer peça que você vai usar plástico. Pra você não ter a necessidade de ficar cortando o plástico. Porque ele é chato de cortar. Então, eu corto o tamanho grande e costura. Fica muito mais fácil. Até que aquele porta máscara mais tradicional pode ser. Agora eu peguei aquela terceira parte que eu tinha deixado reservado. Pra gente unir. Ó, tá vendo que ficaram opostos. Então, o meu zíper tá correto. Agora eu vou pegar a terceira parte. E vou encaixar todos eles ali juntinhos. Pra agora a gente começar a colocar o viés. Eles têm que tá direitinho. Se nessa hora você for colocá-los e tiver uma pontinha, alguma coisa que tá diferente. Taque na tesoura e corte, tá? Agora a gente vai colocar o clipe. Pra ajudar ali, ó. Tô dando uma acertadinha que ficou diferente. E vou colocar. E vou alinhando. Essa parte minha ali, ó. É reta. Então, eu vou arredondá-la. Pra que eu possa colocar o viés de uma vez só. Pra não ficar com muita emenda do viés. Então, eu já arredondei. Vou colocar a clipe agora nela toda. Porque o nosso plástico cristal é ótimo pra deslizar. Se você não tiver clipe, use o pregador de roupa. Aquele que você usa pra colocar suas roupas no varal. Serve também, tá? Ajuda. Ou você pode colocar uma fita crepe. Depois você vem tirando. O problema da fita crepe no plástico cristal é porque pode deixar cola. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando o viés nessa volta todinha do porta-máscara. E depois eu coloco nessa parte reta de cima, fazendo o acabamento. Se você tiver dificuldade com o viés, você põe clipe nele todo. Como eu não tenho dificuldade com o viés, eu não coloquei. Tá? Mas é um pouquinho mais chato. Aí vai levar mais tempo. Mas o acabamento fica perfeito. Eu amei essa peça. Eu amo esse viés xadrez. Vai com calma e paciência que dá certo. Tem uma hora aí que eu até tiro da máquina pra ajustar. Porque tem hora que ali na dobradinha, se deitadinha, não dá, né? Eu tirei ali. Porque agora, na pontinha, eu vou dobrar e vou fazer um canto mitrado. Eu acho que não deu pra ver pra vocês verem direito. Mas eu acho que eu volto um pouquinho pra mostrar. Aí eu tava achando que tava mostrando, né? Mas quando eu fui ver tal vídeo que eu vi que eu tava com a mão na frente. Você dobra, faz um cantinho mitrado, ó lá. Dobra dessa maneira. Eu voltei pra vocês verem. Tá? E aí ele fica um cantinho mitrado. Mas se você tiver dificuldade de fazer o cantinho mitrado, corta o viés e continua... Faz o acabamento e continua do outro lado. Eu acho que fica mais bonitinho quando a gente faz o canto mitrado. Ó, nessa parte aí eu resolvi colocar o clipe, tá vendo? Cortar. Presta atenção pra costura passar dos dois lados. Na parte ali onde tava o cantinho mitrado, a minha não passou. Por isso que eu botei, cortei, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento. Você dobra a pontinha, encaixa ali. Normal, gente. Quem já trabalha com costura criativa sabe como é que a gente faz esse acabamento, né? Dobrou. Passou uma costura reta. Nossa peça tá pronta. Não tem segredo. E fica um charme. Eu não coloquei alguma coisa pra criança pendurar. Mas é legal pra você colocar uma alcinha, um mosquetão pra criança pendurar na mochila. Ou pra quem você vender, né? Você pode fazer os kits também. Vou tirar o excesso, fazer toda a limpeza da peça. Porque quando a gente mexe com o viés fica assim. Então tá aqui, gente. Olha que linda que ela ficou. O zíper tá aberto. Não esqueça de abrir o zíper, tá? Depois dá pra abrir, depois de costurada. Mas dá trabalho. Aqui eu vou colocar a máscara pra vocês verem. Vocês podem fazer um kit. Três máscaras mais o porta-máscara. Com valor cheio pra pessoa comprar. As pessoas vão amar. E você também pode colocar essa alcinha pra pessoa pendurar na bolsa, na mochila. O que você achar melhor. Cabe quatro máscaras tranquilamente nessa peça, tá? Mas cabe também a máscara 3D. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vocês gostaram. Não esquece de dar um joinha aqui pra mim. Compartilhar nas suas redes sociais. E se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!